E sei lá, foi um momento que, pô, me gerou muito, pô, muita insegurança, com o meu trabalho, comigo mesmo, com a minha vida. Mas foi bom pra você, né? No final das contas, se a gente for parar a pensar assim, infiriamente, na parada, não foi bom pro seu? Partindo desse ponto de que tudo que a gente passa é bom, sim, mas assim, tipo, não foi um bagulho gostoso de viver, não. Não, com certeza, mas eu, tipo, pro seu nome, né? Acho que talvez tenha deixado você mais em evidência essas polêmicas, né? É, sim, sim, mas, tipo, por outro lado também... Mas não é uma atenção que tu queria, né? É, tipo assim, muita gente me conheceu como esses nomes que a galera chama aí, como talarico, como pegador de casada, como os bagulho mó feio, assim. Mas será que eles iriam te conhecer se não fosse... É, então, agora, tipo assim, agora o bagulho ia reverter essa imagem, tá ligado? Agora eu consegui me reconstruir, me levantar novamente, mas foi um bagulho que me abalou, assim, durante um bom tempo. Eu tô me recuperando até hoje, assim, tá ligado? De, tipo, psicologicamente e emocionalmente, assim, mesmo. Ah, imagina, você foi o assunto da internet durante um tempo. E é foda, é foda como o bagulho... Eu fico pensando assim, eu me coloco no teu lugar e fico, caralho, nossa, imagina, todo dia que tu vai abrir o Twitter... Não, eu parei de usar a rede social, viado. Tipo, durante uns quatro meses, eu, tipo assim, acho que eu não entrei no Instagram, nem no Twitter, nem nada, tipo, nenhuma vez, assim. Tipo, eu não usava o celular, eu usava o celular só pra... Na verdade, bom pra ele, né? Não, ótimo, foi bom, assim, foi uma recuperação foda pra mim, pra minha cabeça. Mas eu pegava o celular só pra, tipo, entrar no WhatsApp no máximo, responder a mensagem dos meus pais, da minha família, dos meus amigos e acabou, assim. Acabou. Confesso que eu tô nessa agora, viu? Eu nem tô sofrendo hate, assim, mas eu, quer dizer, eu sofro hate também porque eu sou cancelado pra caralho. Mas fala que a gente depende muito disso também hoje, né? É, isso é foda. Depende de ficar olhando o que as pessoas tão falando? Não, mas, tipo assim, pô, sei lá. É só postar. Não sei como que é o bagulho de vocês, assim, mas eu dependo muito de, pô, tipo, a galera me cobra muito de estar ali, postando coisa todo dia, postando stories, falando... É, mas é que se você postar, você não precisa ler as paradas, tá ligado? Esse é o meu ponto, você pode só postar e esquecer, tá ligado? Hoje já passou bastante, assim, hoje o bagulho já tá bem mais suave, já tô me reconstruindo, já tô reerguendo a minha carreira, assim. Mas é que foi foda que, tipo, foi um bagulho que criou muitas barreiras pra minha carreira, assim, também, tá ligado? Sério? Chegou assim? Sim, leque, eu perdi, pô, eu perdi muito número, tipo, eu perdi muito engajamento, eu perdi muito seguidor, eu perdi muito, tipo, engajamento, tipo, dos meus clips, das minhas músicas, o bagulho, tipo, fez assim, assim, tudo, tá ligado? Sério? Que esquisito, mano. E... Ah, é, mano, porque... Ah, eu perdi, pô, muito bagulho com marca, minhas relações com marca, tipo, que eu já não tinha tanto antes, ia começar a ter, tipo, o bagulho também, as marcas não querem se vincular na época que o bagulho tá, tipo, pô, você posta um bagulho, sei lá, você posta o Vitão na sua... Na sua marca e aparece o meu casal ali, 20 vezes. Não, e só a gente xingando ali, falando merda, então, tipo, ninguém vai querer vincular a sua marca a isso, tá ligado? Verdade, faz sentido. Então, foi um bagulho que foi, pra mim, pra minha família, pra família da Luísa, pra todo mundo, foi um bagulho muito treta. A Luísa deve ter sofrido bastante com essa porra. Sim, pior, mano, mais do que eu, com certeza. É bizarro como ninguém, os caras que tão falando, sendo babaca caralho, eles nem ligam com essa porra. É, aquele bagulho que nós falamos, a galera que tá ali, tá curtindo ali, fazendo os comentários ali, aí fechou o Instagram, acabou. Tipo, pra nós, continua a treta, vai saber...